Fala pessoal, tudo certo com vocês? Daqui falo El, sejam bem-vindos ao Master Dicas Elite, seja bem-vindo Júnior, que seja de alegria e felicidade para todos nós, que tenhamos um ótimo mês cheio de bênçãos. Pessoal, seguinte, para surpresa de exatamente ninguém, temos aí novamente um 10 pontos, né? Com a temática Pegue as Coroas, beleza? Vamos começar então nossa análise de sequência aqui, né? Sequência que vocês já estão cansados, cansados de saber e de executar. Tem muito, muito tempo que o evento de 10 pontos vem todo final de semana, né? Vamos começar pelo horário? Primeiro, antes de tudo, vamos coletar o nosso baú de equipe. Vamos lá então, pessoal, baú da equipe concluído. A gente fez aqui 6 milhões e meio de chaves. Vamos clicar em coletar. Parabéns aí para todo mundo que pontuou pra caramba. Eu esqueci de olhar quem foram os pontuadores. O pessoal me xinga quando eu faço isso, mas é porque... Cabeça longe, hein? 18 mil giros, mais uma carta coringa, tá? Então vamos começar esse evento aqui com 22 mil giros. Uma tabela ótima, né? Que é a de 200 mil. Novamente, dá pra ir até o final, abaixar e encher o caixa de novo, né? Estamos aqui com 352 trilhões e meio. Vamos rumo aos 400 trilhões aí. Quem sabe não dá pra chegar no quadrilhão, hein? Vai ser bacana, né? Então vamos ver o que a gente tem de horário aqui, pessoal. Baú da equipe com 94 horas e 49. Aí a gente vê aqui no evento principal com 94, 57, tá? Mesma coisa de sempre. Evento principal terminando um pouquinho depois do baú de equipe, certo? Pra gente ver o baú da equipe, não ver o castelo. Além desse horário, pessoal, a gente tem aqui também roda do Thor chegando aí com 110 horas. Ou seja, vai além do evento principal, tá? Vai passar um pouquinho aí. Então aproveitem. A gente vai ter também, pessoal, como está sendo sempre, né? Aqui, o campeões da temporada, né? Que tá dando vários prêmios aí em giro. Tá sendo ótimo aí pra galera que já completou todas, todos os sets do temporada atual, tá? Não precisa pegar os emotes, só completar todos os sets, beleza? Temos aqui também chegando o loucura flamejante. Ó, por quê? Porque a gente tem set novo também de temporada. Vamos lá dar uma olhada? Frenesi e flamejante. Eles trazem set, pessoal, que já estão presentes no jogo. Mas aí você tem que coletar as cartas novamente, né? Vamos fechar que a gente pegou uma carta coringa, né? E vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. São três sets, Feras, Baba Yaga e Tribo. Todas douradas aí, beleza? Ó, todas aqui são douradas. Todas aqui são cartas flamejantes, beleza? Então, ó, 1.500, 5.000, 10.000, ainda tem 4.000 joias aqui, mais uma carta coringa ou o próprio emoto sazonal aí. Então, assim, muita coisa aqui pra aproveitar. São só seis dias e a gente tem esse evento aqui da Corrida Flamejante com 66 horas. Ou seja, ele vai ficar ativo aí por quase três dias, né? Aproveita, tá, pessoal? Aproveita pra poder pegar aqui, ó. Gire para ter uma chance de ganhar recompensas incríveis. Ou seja, enquanto você vai girando aqui, você vai pontuando, enchendo a barra ali e pegando cartas do temporada flamejante. Aproveita, tá, pessoal? Não dá mole, não, beleza? A gente tem aqui também o Conquistas, que já estava ativo com uma semana, né? Ele vai terminar com 95 horas e 2. Deixa eu ver o evento de novo. 94, 54. Ele vai terminar um pouquinho depois do evento principal também. Então, se você quiser acabar seu evento, quiser deixar pra coletar os prêmios no próximo evento, dá. Beleza? Troca de carta dourada ativa aí. Kiki e Panda do Lixo, que a gente vai precisando. Já dá uma corrida atrás aí, porque, né? Já, já expira até essa troca de douradas aqui, beleza? Acho que a gente varreu bacana o que que tá tendo aqui agora no evento, tá? Lembrando sempre, começou com poucos giros, ou tá precisando de um pacote de alguma coisa, se editou, qualquer coisa, pessoal. Primeiro comentário fixado, tem o link da nossa loja de giros. A gente envia os mesmos pacotes do jogo, mas com algum desconto. 1, 2, 5 reais aí. Você economiza e a gente sai ganhando também. Então, é uma ótima forma aí da gente se ajudar, beleza? Primeiro comentário fixado aí. Vamos conversar sobre o evento principal. Tem mais nada pra falar do evento de 10 pontos, pessoal? Todo final de semana a gente fala desse evento aqui. Evento lucrativo demais. A média do evento é muito baixa comparada ao que a gente faz. Então, dá pra evoluir em qualquer tabela que você tiver. É um evento muito cansativo. Às vezes, os três símbolos demoram, 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 400 giros pra sair. Por isso, o stop na sequência é muito fundamental, tá? É o ponto que você aceita que não deu pra chegar e para. E é isso a gente vai ver já já na execução da sequência. Fora isso, é um evento muito lucrativo em giros. Muito lucrativo em giros. Jogado da forma certa, tá? Facilmente você consegue chegar até a última barra. Facilmente não, porque demanda muito tempo e esforço, né? Mas, com certeza, você consegue chegar até a última barra. E se quiser levar pros próximos eventos. Ou se quiser fazer como a gente faz aqui. Abaixar os giros e encher o caixa. Beleza? Aí é com você. Vamos lá, então, no nosso patch, pessoal. O patch que eu gosto de utilizar pra esse evento é o tigre, tá? Gosto muito de utilizar o tigre aqui. Acorda, tigre. Gosto muito de utilizar o tigre aqui. Mas tem que ter a vila de ataque construída, tá, pessoal? Algumas pessoas estão chegando no jogo agora. E estão com dúvida nessa questão da vila de ataque construída. O que é a vila de ataque construída? É você criar uma conta extra no jogo. Que vai servir só pra ser atacada. Só pra você martelar ela. Mas qual que é a diferença de você atacar ela. E atacar as outras vilas que já aparecem pra você no aleatório. Seus amigos. A diferença é que você conta com a sorte. Já que, se você atacar no escudo ou no rinoceronte. Você ganha muito menos moeda. Mas é muito mesmo, tá, pessoal? Chega a ser 5 vezes menos. Do que se você atacar direto na construção. Ou seja, você faz sua vila de ataque. Deixa ela sem escudo. E arrebenta com ela. Constrói de novo, arrebenta com ela. Vira esse ciclo vicioso. Pra você poder ganhar mais moedas. Espero que tenham entendido aqui sobre essa questão de vila de ataque, tá? Lembrando que. Seu tigre tem que estar aqui, ó. Aumenta a recompensa em pelo menos 330%. Pelo menos, tá? Fora isso, utilizem a raposa. Vamos dar uma olhada lá no nosso canal do Telegram. Pra gente ver o que tem de sequência aqui. São as mesmas sequências. O evento não tá mudando. A periodicidade não tá mudando. E a gente não tá precisando de mexer nas sequências. Por mais que a gente, todas as vezes, tente trazer sequências novas pros assinantes. Modificando. Baseando em outros símbolos. Porque o mínimo que o evento muda, a gente muda a nossa sequência lá. Mas sequência padrão e sequência combo não precisam de ser mudadas, beleza? Vamos dar uma olhada lá no nosso canal gratuito do Telegram. Chegamos aqui no canal Master Dicas Elite Gratuito. E como sempre, né, pessoal? Link no primeiro comentário fixado, tá? Tanto do nosso canal gratuito, quanto do nosso canal dos assinantes. Que é onde a gente posta as nossas sequências e materiais exclusivos. Beleza? Só dos assinantes lá. Aqui, pessoal, a gente tem a sequência combo e a sequência padrão que já tá aqui pra vocês, tá? Média, material, tabela, tá tudo aqui, ó. Vou deixar na tela pra vocês rapidamente. Eu acho que a maioria que joga já decorou, né? Porque, como eu disse, o evento vem todo final de semana. E aí, aqui, 120-20-20, contando todos os giros. Vou deixar na tela um pouquinho pra quem não tá lá no nosso canal gratuito. Não sei por que você não tá lá até agora, não entendi. Mas se você não tá, tá assistindo só aqui pelo YouTube. Deu um tempo pra você poder pegar aí a sequência. Vamos passar pra combo. Que a gente começa sempre em 24 giros só na combo. Vou explicar pra vocês lá na hora de executar, tá? E 6 giros nas demais apostas. Novamente, tô deixando um pouquinho na tela pra você aí, que não faz parte do nosso canal gratuito e nem do nosso canal dos assinantes. Todos lá no Telegram. Beleza? Certinho? Vamos lá pro jogo, então. Agora, executar essas duas sequências aqui, pessoal. Vamos lá? Primeira coisa que eu vou fazer. Executar com vocês primeiro a sequência padrão. Sequência padrão, pessoal. A gente conta todos os giros normalmente, tá? Vai seguindo passo a passo, de cima pra baixo, com calma e tudo certinho. Quando você para de executar a sequência, quando você encontra aqui... Abri errado. Quando você encontra aqui os três símbolos, tá? É hora que você para e reinicia do seu primeiro giro da sequência, tá? Então, recapitulando na sequência padrão. x1, 100 vezes. x1, 100 vezes. Então, o que a gente tem que fazer? Colocar no 1 e girar 100 vezes, tá? Então, olha lá. 1, 2, 3. Entendido, pessoal? Eu vou girar a 100 vezes que a sequência nos pede, tá? E já retorno. Vou cortar essa parte, não vou mostrar nada, mas só estou girando, tá? Aqui, 4, 5 e por aí vai. Já retorno. Vamos lá, pessoal. Executei 100 vezes aqui no multiplicador 1, contando todos os giros normalmente, tá? Próximo passo da sequência. Colocar na sua próxima aposta ali no 15 e fazer 20 vezes. Eu não vou direto no 15, eu vou passar pelo 3. Por quê? Porque eu estou com poucos giros, pessoal. E aí eu não vou subir tanto assim rápido, tá? Vou subindo gradativamente, aproveitando as apostas mais baixas para jogar meus giros fora. Beleza? Então, vamos lá. Aposta 3, 20 vezes e contando todos os giros. Então, você conta. 1, 2. Vamos fazer o nosso ataque aqui. Como eu disse para vocês, sai bastante ataque nesse evento. É muito importante você utilizar o tigre, se já estiver nas métricas do tigre, tá? 6. Passando para a próxima aposta, pessoal, vamos contar 20 também. A mesma coisa, tá? Então, você vai deixar rodando. 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Até o 20, tá? Lembre-se sempre que hora que a gente para de executar a sequência. Aqui. Acabou de acontecer, né? Foi o time perfeito. Assim que aparecem os 3 símbolos do evento. E aí, o que tem que fazer agora, Wel? Reiniciar. Beleza? Então, olha que interessante. A gente jogou 100 giros fora no 1. Depois, jogou mais 20 foras no 3. Quando a gente chegou lá no 15, aí pegamos os 3 símbolos, gastando o menos possível, já que a gente jogou os giros fora antes. Beleza? Por isso, é tão importante fazer a base subir gradativamente. Certinho? Pegamos aqui. Hora de reiniciar. Entendi sobre a sequência padrão, né? Já já eu falo para vocês sobre stop, sobre limitação de aposta, que é o mais importante de qualquer sequência. Beleza? Vamos voltar, então, para o 1, que agora a gente vai fazer a nossa sequência combo. Sequência combo conta somente símbolos no centro da roleta. Tem que ser só essa ocasião aqui. Um símbolo ou dois símbolos no centro da roleta. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui. Vou girando, normal, no 1, tá? E aqui, ó, primeira vez que apareceu um símbolo no centro da roleta. Contei um giro, tá? Toda vez que aparece um ou dois símbolos, você conta mais um giro. Então, contei mais um giro agora. Tem quantos? Dois. Tá? Aqui, vamos lá. Ó. Vocês veem que, às vezes, demora um pouquinho para aparecer, né? Não tem problema. A gente já encontrou dois, pessoal. E aqui eu estou buscando mais um para vocês poderem ver. Vocês estão vendo que nada disso aqui é giro. Nada disso aqui é giro, tá? Só é giro quando aparece um ou dois símbolos. E aí, você soma mais um. Acabei de dar o terceiro giro. Eu vou fazer 21 vezes aqui no multiplicador 1. E já retorno, tá? Já fiz 3. Está faltando aí, então, mais 18. E eu já retorno. Beleza, pessoal. 21 vezes que eu encontrei um ou dois símbolos no centro da roleta, tá? Tem gente que confunde, pessoal. Quando cai dois símbolos, só conta um giro normal, tá? É só um giro. Certo? Vamos passar para as próximas apostas para fazer 6. E, novamente, só conta símbolo 1 e 2 no centro da roleta. Então, aqui, você não está contando nada, tá? Contou o primeiro giro agora. Segundo agora. E aí, pode deixar girando normal, tá? Vamos fazer esse ataque aqui. Continuamos buscando. Terceiro giro agora. Vamos lá. Vamos esperar e aguardar ver o que vai acontecer. Quarto. Beleza? Vamos atacando. Vocês veem que vai tendo vários giros, mas a gente não conta. Só conta na combo, tá? E, novamente, a gente vai parar quando encontrarem os três símbolos, né? Ou quando chegar no nosso stop, que, novamente, já vou explicar para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. 5. Ó, 5. Está faltando só mais um, né? Pronto. Fechamos. Próxima aposta, 6 vezes também, pessoal. Então, vamos lá. Pegamos a primeira agora e vamos deixar rodar até a gente achar 6. Fechou, pessoal? Terminou. Pegamos, novamente, os três símbolos, novamente, na aposta 15. Tranquilão. E é hora de reiniciar, beleza? Vamos começar sobre limitação de aposta e stop. O que é limitação de aposta? É você, antes de começar a executar a sua sequência, já saber até qual aposta você pode ir e não passar dali, tá? Para esse evento, eu gosto de pedir que vocês tenham 100 vezes o valor da aposta. Então, para jogar aqui, eu preciso de ter 1.500. Para jogar aqui, 5.000. Para jogar aqui, 15.000. Para jogar aqui, 50.000 e por aí vai. Então, só por isso, vocês veem que o meu limite é a aposta de 150. Eu só posso ir até aqui. Show. Beleza. Firme, né? Então, entendido isso aqui, pessoal, estabeleceu até a aposta que você pode ir, agora é o stop. Stop é. Quando você executa a aposta até o seu limite, não encontra o que você está buscando, que nesse caso são os três símbolos, e abandona a sequência para não perder mais, tá? Por exemplo, executei, executei a sequência, cheguei aqui no 150, fiz até o meu final ali, que se for sequência padrão são 20 giros, se for sequência combo são 6 giros, e não vi nada, não adiantou, não peguei os três símbolos. Eu vou desistir, parar, voltar outra hora, reiniciar a sequência, tranquilo, tá? Por quê? Eu aceito que eu perdi um pouco até ali, já que eu limitei minha aposta, não vai fazer mal para o meu evento, é uma perda, mas é tranquila. Do que evoluir, imagina. Eu com 22 mil giros, 21 mil e pouco, chego lá no 500 e começo a girar aqui mais 20 giros e não vejo os símbolos. Só aí eu já perdi mais 10 mil, até aqui eu tinha perdido, sei lá, 3 mil giros, 2 mil giros. Chegou aqui, eu perdi 10 mil numa tacada só. Por quê? Porque eu passei no meu stop, beleza? Então, limita a aposta, coloca o seu stop, respeita a quantidade de giros que você tem, dessa forma você vai atrair mais giros para você, com toda certeza, tá? Respeita os giros que você tem, não seja displicente, não joga fora que vai vir muitos outros com toda certeza e, claro, quiser aprender mais de perto com a gente, tá com a gente no passo a passo, tem um grupo de mentoria, grupo com materiais exclusivos, consequências exclusivas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente tá disponível lá no nosso canal dos assinantes do Telegram, o link tá sempre no primeiro comentário fixado, junto ao link da nossa loja de giros e junto ao link do nosso canal gratuito do Telegram. Beleza? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, então é isso pessoal, um forte abraço e fui!